Bom dia, dia lindo por sinal, ensolarado, céu azul, perfeito para dar um rolê de motoca, hein? Vem comigo de carona aqui na Dragstar 650, eu sou o Marcelo Gimenez e você está assistindo mais um vídeo aqui do canal Vivo de Moto. Estamos indo para Salto, visitar um velho conhecido aqui do canal, você já viu ele algumas vezes por aqui, eu falo muito dele, eu sou muito fã do trabalho dele inclusive, o nosso amigo Brau, ele está fazendo uma hatchbike com uma drag, você acha que isso não ia me chamar a atenção de até lá olhar de perto isso? Imagine que não, né? Uma hatchbike Dragstar, o cara manja, vai ficar bonita, vai ficar linda, eu vi umas fotos, vou colocar aí para você dar uma olhada, olha o estado que ela se encontra nesse momento, ou já pode ser que ele já mexeu um pouco mais, já modificou um pouco mais, o Brau é rápido no gatilho, então eu vou lá fazer uma visita para ele e ver essa moto de perto, muito legal, né? Pessoal, eu preciso dar um belo de um presente para uma pessoa especial e vocês vão me ajudar nessa, eu conto com você. Vou contar uma história bem breve aqui, eu conheci através do canal um rapaz chamado Randall, ele é lá de São Luís do Maranhão, um cara muito gente boa e ele vem para São Paulo direto, sabe? E alguns dias atrás ele veio para São Paulo a trabalho, reuniões de trabalho e ele alugou um carro e deu um pulo até aqui e tu veio me conhecer pessoalmente, me trouxe esses presentes aí, dá uma olhada, se não é show de bola. Essa logo aí, inclusive, do canal dele, fui eu que fiz, eu dei de presente a ele, ele comprou o curso de edição e me pediu para, perguntou quanto seria fazer uma logo e tal, ah, Randall, eu não sou especialista nisso não, eu não sou designer, eu não tenho nem noção direito, eu mexo um pouco no Photoshop, cara, se quiser eu faço alguma coisa para você, se você gostar, se usa, se não gostar, pede para alguém especialista fazer, né? Aí por fim deu nisso, saiu essa logo aí. Ele veio me conhecer, nós fomos jantar juntos, foi uma noite especial, show de bola, ele aproveitou para levar o porta-capacetes que ele comprou do Rogério, o porta-chaves, o pneu de moto que ele comprou do Boca, tudo muito legal, muito lindo, beleza. E ele vai começar um canal, ele trouxe inclusive a camerazinha que ele acabou de pegar lá no DudaCell, indicação minha, aí pegou uma 6 Legend, uma SJCAN 6 Legend, aí configuramos a câmera, está tudo beleza, tudo pronto para gravar e começar o canal. O canal dele está aí na descrição, eu vou deixar o link, tem um inscrito, que sou eu, e o presente que eu queria muito dar a ele, é uma coisa que eu pedi aqui já e fui prontamente atendido. Com meia dúzia de inscritos eu fui atendido. Para você ter um endereço de canal do tipo youtube.com.br, Vivo de Moto, ou no caso dele, Custom Family Brasil, então ficaria youtube.com.br, Custom Family Brasil. Você precisa de duas coisas básicas dentro do YouTube, o canal ter sido criado há pelo menos 30 dias, e você ter pelo menos 100 inscritos. Eu criei o meu canalzinho lá na época, e já queria colocar o nome, né? Vivo de Moto e tal, começar a divulgar, fazer os adesivos, enfim, ter um endereço nessa grande rede, né? E aí eu fui fazer isso, descobri que precisava de 100, e vim aqui no canal pedir, em dois palitos eu já tinha os 100, 150, sei lá quanto, e pude criar esse endereço, Vivo de Moto. Então, youtube.com.br, Vivo de Moto. É muito mais fácil para divulgar, você pode colocar esse endereço nos adesivos, uma camiseta, enfim, é show de bola, né? E eu queria dar esse presente para o Randall, que é um cara especial, um amigão, virou um amigão mesmo, show de bola, um cara muito massa, mas muito mesmo, olha, daquelas pessoas que vale a pena conhecer, sabe? Eu até falei para ele, olha, o canal já valeu a pena, só por isso, essas amizades novas que surgem, e a sua amizade muito bacana, você é um cara muito show de bola. Ele sabe tudo isso que eu penso dele. E ele pensa mesmo de mim, ainda bem. Então eu queria dar a ele 100 inscritos. Mas não um inscrito por se inscrever, só para dizer que está lá, né? Não. Você vai ser um inscrito e vai ser brindado com vídeos maravilhosos, né? O lugar que ele mora já oferece isso. Ele mora em São Luís do Maranhão. Você imagina. O que vai ter de imagem bonita para a gente ver nesse canal? Eu não vejo a hora que ele comece. Agora já está aparamentado com a câmera, microfone, está pronto para começar. Agora não tem mais enrolação, Randall. E vê se fala, hein? Porque o Carl hoje o dele é aí, incentivei, vamos lá, vamos lá. Só falou no primeiro vídeo, Carl. Volta a falar. Conta qualquer coisa para a gente. Não sei, é que eu falo demais. Eu não consigo. Um vídeo só com imagens. As imagens são top. Os lugares também que o Carl vai também, show de bola. Mas não tem uma fala, não troca uma ideia. Fala qualquer coisa, pelo amor de Deus. E Randall? Fale o tempo todo, pelo amor de Deus. Quero que você conte suas histórias, que são fantásticas. Que você descreva os locais que você vai. Vai ser um canal muito parecido com o Vivo de Moto. Ele quer... Até o nome já diz, né? O dele tem um up ainda aí. Custom Family Brasil. Ele vai com a esposa sempre, daí vai com o filho. Pô, show de bola. Ele vai visitar lugares assim, tipo eu mesmo. Que você pode ir de moto, mas você pode pegar o carro e ir com a família. Dar um rolezão. A proposta dele é bem parecida com o Vivo de Moto. Vai ser um canal show de bola. Daqueles que eu não vou perder um vídeo. E eu queria te convidar também. Prestigiar, né? O... O Randall. E se inscrever no canal dele. Vamos dar esse presentão pra ele? Putz, seria show de bola. Ele já poderia registrar. Youtube.com.br Custom Family Brasil. Ou a previação disso. Ou o que ele escolher, né? Na verdade, fica a cargo dele, daí. Configurar isso lá. Mas isso só é possível com 100 inscritos. E ele tem um. Faltam 99. Galera do meu canal. 99 inscritos. É só isso que ele precisa. Posso contar com a ajuda de vocês? Eu sei que vocês respondem rápido. A coisa aqui é doi palito. Quem sabe? Quem sabe ainda hoje? O Randall tem seus 100 inscritos. Sem nenhum vídeo. Isso é fantástico. Isso só no YouTube. Isso só a internet pode proporcionar. Hahaha. Bom. Ai, como eu falo. Hahaha. Agora, eu volto só lá no Brau. Olha a danada, hein? Que linda. Pessoal, vamos ver de perto agora essa máquina aqui. Olha. É uma drag. Vai ficar muito bandidosa. Vai ser pintada tudo aqui de preto fosco. Tudo. Seus cromos aqui vão sumir todos. Vai ficar tudo preto fosco. Ih, mudou muito. Olha esse tanque aqui. Fabricação do Brau. Brau. Esse tanque aí era de... Como chama? De galão de... Hahaha. É um tanque feito com chapa mesmo. Chapa, essa parte de cima, feita com uma tampa de latão mesmo. A tampa aqui, ó. Tá vendo? Toda essa parte aqui. Essa parte é nova, né? Tá vendo? Bem rete mesmo. Bem rete. Resinado por dentro. Olha, garantido. Esse guidãozinho. Muito malandro. Nível de combustível aqui externo. Ó, que massa. Você vai acompanhando aqui a gasolina, vai acabando, né? Sem frescura. Sem frescura nenhuma. Sem frescura nenhuma. Agora, tem uma coisa que vai ser feita com essa moto aqui que me assusta. É um câmbio suicida? É, vai sair um suicida aqui, ó. Essa montagem aqui, né? É a primeira que nós vamos fazer. E vamos suspender a pedaleira. Essa pedaleira original seria aqui. Ela vai ficar nessa altura aqui, mais ou menos. Mas bem old school mesmo. Aí é que vai sair a alavanca do câmbio, né? Estilo suicida, né? Tem que tirar a mão do guidão pra trocar de marca. Se você não viu ainda como é pilotar uma moto com o câmbio suicida, pesquisa aí no YouTube. Você vai ver o que é isso. Aqui não vai nada. Vai ficar limpo, né? Vai ficar só a manopla mesmo aqui. Um acelerador comum aqui. Mais nada. Vamos limpar toda essa parafernália aqui também, ó. De parte elétrica. Não vai ter mais frescura nenhuma nessa moto. Nada, nada, nada. Arrancar tudo fora. Vai ficar só os necessários. Ignição, partida e seta pra polícia não prender. Olha, pô. Só o essencial pra não ficar retido numa gris. Olha, pô. Mas vamos fazer o corte aqui nesse quadro, limpar essas peças aqui, tirar tudo daqui, ó, pra ficar livre, tá? Então, vai ficar limpo o motor, sem nada. E talvez, conforme a dica do Marcelo aí, nós vamos ver se a gente consegue eliminar esse sistema aí. Tirar o IS dela, que tá só o excesso aqui mesmo. Pra limpar mesmo, deixar o essencial só. Que malandro aí, vai ficar lindo. Depois eu vou postar lá agora, o canal tem também uma comunidade dentro do próprio canal. Assim que estiver pronta, o Brawl me manda as fotos, eu vou postar lá, você vai ver ela prontinha. Não vai ficar muito diferente disso, né? Não, não. Um pouquinho pior. Vai ficar um pouquinho pior. Que legal. Puta, o Brawl é o cara aqui. Eu já dou um rolê aqui, ó. Eu tô gravando aqui, eu quase dou um rolê. Aqui é a Marauder que você tá acompanhando aqui. É um dos primeiros vídeos do canal. Tá, tá, tá caminhando aqui, ó. Já tá funcionando o sistema de mudança de marcha aqui elétrico, ó. Através desses dois botõezinhos. Já a marcha réia. Tá aí, ó. Tá andando o projeto. O que mais tem por aqui? Ó, essa aqui é a do Brawl. Olha o banco que o irmão dele, o Nil, fez. Que chique. Bem malandro, né, esse banco. Olha que legal. Tá vendo essa motoco aqui, né, Brawl? Tá à venda. Ó. Tá à venda. Agora, quando era o banco solo, tem duas opções agora, né. Se quiser levar aí a namorada pra passear, agora tem outro banco. E olha que estilo que você vai passear aí com a namorada. Show de bola. Entre em contato com o Brawl. Vou deixar aí na descrição o telefone dele. Essa aqui pode ser sua. Que máquina. Muito bonita. Muito estilosa. Aqui um triciclo que eu tô paquerando. Quem sabe até ele ficar pronto eu tenho grana. Mas olha que show de bola curtinho. Perfeito. Aqui, o que que tá saindo aqui, Brawl? É a sua também? Essa é um projeto novo também. A hora vai começar agora em janeiro. Aí vocês vão acompanhar também depois. Projetinho novo aqui saindo aí. Que será que vai dar isso aqui? Essa é uma boberzinha também, mas bem estilosa. Bober estilosa. É aqui mesmo. Aqui é de cliente, que eu cheguei e o cliente tava aqui. É. Essa aqui tá saindo uma breft aqui. Olha isso. É uma Intruder 125. Fiz toda a modificação da parte traseira dela. Olha. Agora é só finalizar aí pra pintura. Tá quase lá, né? Tá quase. Olha o estilo aqui, ó. Que visão dessa motoca. Pode ser sua, hein? Corre lá. Vai ficar sem. Vai ficar marcando aí. Aqui outra. O Brawl é especialista nesse negócio aqui, ó. Outra Amazonas. Tá aqui só com o motor, só com referência. Mas olha o tamanho disso. Que bom, tá com a sua de bola. Imagina o que deve ser andar nisso. Eu nunca andei numa moto dessa. Fico imaginando o que deve ser rodar numa moto dessa aqui. É grande. É larga. Olha a minha cara. Mais uma saindo. Bom, visitar o Brawl aqui sempre tem novidade. Não tem como, né? O bicho não para. Sempre tem. Tem encrenca aqui. Sempre tem alguma encrenca aqui. E cada vez vem mais. Daqui a pouco a minha vai estar aqui. Eu vou fazer a substituição dos paralamas lá. Pelos paralamas clássicos. Aqui com o Brawl. Não poderia ser diferente, né? O cara que mais manja de customização aqui na nossa região. As ferras não para ela. Show de bola. Ah, que drag, hein? Deu vontade de dar um rolê nela, né? Qual é que é desse câmbio suicida? Apesar do medo. Moçada, já estava indo embora. Falando tchau para o Brawl. Resolvi vir aqui fazer um pizinho, sabe? Ah, eu tenho que mostrar isso aqui para vocês. Olha. Eu não dei descarga. E não vou mostrar nada aqui, né? É um xixizinho só. Para mostrar. A descarga é isso aqui, ó. É um acelerador de moto. Muito bem bolado. Só podia ser no banheiro do Brawl. Vamos embora. Sempre bom visitar o Brawl, né? Puta cara. Eita. Falei um palavrão sem querer. Baita cara. Pronto. Não é comum eu fazer isso. Mas escapa. Porque o cara é do c****** mesmo. Brawl, customizador. Muito bem. Está vista a Drag Hat Bike. Chique. Vai ficar muito malandra. É de um tatuador de Indaiatuba. Estiloso o cara, hein? Vai andar com muito estilo por aí. Muito legal. Esse vídeo era isso. Então eu vou ficando por aqui. Você vai ficando por aí. E eu te espero em breve no próximo vídeo. Muito em breve. Aqui no canal Vivo de Motos. Um forte abraço. E mais uma vez, muito obrigado pela companhia. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti